Mas não é apenas, gente, Três Lagoas que faz aniversário amanhã, não. O Jornal do Povo também, viu, gente? O JP completa amanhã 75 anos de história. É o único jornal de Mato Grosso do Sul que ainda é impresso e distribuído há mais de sete décadas. Acompanhe a reportagem. São mais de dois terços da história de Três Lagoas registrados nas antigas páginas amareladas, hoje digitalizadas, do Jornal do Povo. É um dos registros mais fiéis da vida cotidiana do município. O periódico atravessou todas as fases da imprensa brasileira, desde quando era impresso letra a letra e apenas em preto e branco. Enfrentou as crises do pós-guerra e os solavancos causados pelos planos econômicos que atravessaram os governos de Getúlio Vargas e Jânio Quadros, o militarismo e a redemocratização. O Jornal do Povo esteve presente na divisão do Estado e criação de Mato Grosso do Sul em 1977 e na promulgação da Constituição de 1988, entre outros acontecimentos políticos. O Jornal do Povo nasceu de embates da disputa política em Três Lagoas, mas ele superou essa fase e hoje, há muitos anos, mais de 40 anos, desde quando meu pai assumiu o Jornal do Povo, em 1962. Eu, em 1991, nós, num processo de evolução permanente, nós temos procurado dar a Três Lagoas, ao público leitor, um jornal imparcial e, sobretudo, noticioso, mas também que defende, nas suas linhas, as questões do desenvolvimento da cidade. Em sua primeira versão, as edições eram mensais e semanais, posteriormente, quinzenais e semanais, circulou três vezes na semana até tornar-se jornal diário. Porém, com o avanço tecnológico e o surgimento do jornalismo online, passou a ter uma versão digital, que está inserida no portal RCN67. Atualmente, sua versão impressa é semanal e circula aos sábados. Rikio Yamakami tem 80 anos e mora em Três Lagoas desde 1960. Ele é um leitor assíduo do Jornal do Povo. Mesmo tendo disponível uma versão online, ele prefere pegar e ler a edição impressa. Desde 70, por aí, que eu comecei a fazer a leitura do Jornal do Povo. É mais ou menos nessa época. O senhor era assinante. E eu já fui assinante também no jornal. Aí, depois, vocês deixaram de enviar o jornal para a residência, aí eu tive que correr nas padarias, na coisa, para pegar, para ficar, para ter o meu jornal. O senhor todo sábado vai buscar? Todo sábado eu pego o jornal. Lá na empresa de vocês, ou se não, na livraria ou na padaria, quando não tem. Riquio diz que faz questão de ler o Jornal do Povo pela credibilidade nas notícias. Por conta da credibilidade das notícias. Então, eu acho importante isso. E seu Riquio está certo. O Jornal do Povo sempre trouxe as principais notícias da cidade e da região, apuradas com isenção dos fatos, como verdadeiramente são. E a marca do JP é a credibilidade. Assim como tantos outros leitores, ele ainda prefere o jornal impresso. Ainda prefere o impresso. Por quê? Não sei, a mania já, né? Para Riquio, além da credibilidade, o conteúdo do Jornal do Povo é o que o motiva a ler todas as edições. Sempre eu vejo as notícias interessantes. Por exemplo, essa semana eu estou vendo aqui a questão da Petrobras, né? Eu vejo, por exemplo, da indústria daqui de Correio. Então, para mim é interessante essas notícias. Em tempo de redes sociais, o impresso ainda ganha espaço, até mesmo entre os mais jovens. Por meio do Jornal do Povo, os alunos do quinto ano da Escola Municipal Olinto Mancine de Três Lagoas aprendem sobre o texto no jornalismo para estimular o hábito da leitura. A iniciativa do projeto é do professor Romulo Wendel. O projeto é nós trazermos para a sala de aula um jornal físico, né? E aí nós utilizamos o Jornal da Cidade, né? Que é o Jornal do Povo, para que as crianças tenham acesso ao jornal, a manusear o jornal, a saber como é que funciona, quando surgiu, né? Para que eles saiam um pouco só da realidade virtual. O professor ressalta que o noticiário foi escolhido por ser o mais tradicional de Mato Grosso do Sul com uma história de 75 anos de circulação. Então, o jornal físico, ele tem a veracidade, a idoneidade do jornalista que pesquisou, que foi lá, né? Fez a entrevista e concluiu com a matéria. Já nas redes sociais, as crianças, assim como os adultos, ficam mais vulneráveis a mentiras, a fake news, né? Então, a gente traz o jornal, explica para eles como que é feito, para que eles possam ter essa noção do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro, e a segurança também da escrita do jornal físico. E aí, a gente demonstra também que a escrita formal, correta, né? Ela é muito importante para a formação do aluno. O que a gente tem dificuldade de encontrar nas redes sociais, né? Abreviações, escritas erradas. Então, no jornal físico, a gente consegue trabalhar com eles também essa escrita correta, a leitura correta, as pontuações também, e trazer para eles a realidade que eles vivem, né? Que é do nosso município, as notícias do município, da praça, do prefeito, dos jogos, né? Que são a realidade que eles vivem, que traz maior interesse para o aluno para fazer a leitura. O pequeno Arthur Romero de Brito, de 10 anos, admite que o projeto já o ajudou a ter uma melhor leitura. É bem legal que a gente começou a ver as imagens, a gente começou a entender a interpretação do jornal. E agora a gente está lendo esses jornais muito bem. Sempre em defesa da democracia e da imprensa livre, o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, destaca que o Jornal do Povo, além de exercer o seu papel de levar informação à sociedade, contribui com pautas que norteiam o poder público. Nós também queremos trazer à luz algumas sugestões, como sempre temos trazido, de providências que carecem serem tomadas, adotadas pela administração pública. Esse é o fundamento, né? E de defender e cobrar as providências que a sociedade, que a comunidade reclama. E quando eu falo defender, é defender sobre o aspecto do desenvolvimento social e econômico de Trés-Ragosso. Então eu penso que o Jornal do Povo tem cumprido o seu papel. Há 30 anos o Jornal do Povo já noticiava a quantidade de acidentes na BR-262. 30 anos se passaram e até hoje o Jornal do Povo continua noticiando a quantidade de acidentes e cobrando a duplicação desta rodovia. Rosário Congro ressalta o papel relevante do Jornal do Povo até hoje ao noticiar assuntos de interesse para a sociedade e Estado. Por meio do portal RCN67, onde está a versão online do JP, as notícias são publicadas e atualizadas diariamente. E aos sábados, por meio do jornal impresso e online, o JP traz assuntos mais aprofundados e de grande relevância. Sempre temos uma notícia, duas, três, muito de relevância para o futuro de Tré-Ragosso. Nós defendemos aí o Porto Seco, nós defendemos a ampliação da ação administrativa com o contorno ferroviário, que é importante para desafogar o trânsito de caminhões, a restauração da ferrovia, o comprometimento que nós temos em fazer com que a BR-2002 seja duplicada para que a gente não tenha tantos acidentes, que é lastimavelmente. E como temos batido aqui em Tré-Ragosso diariamente, para que as pessoas andem em velocidade menor do que estão circulando, que os motociclistas tenham mais responsabilidade e juízo, que os condutores de motocicletas, de bicicletas motorizadas, observem como os motociclistas, as mãos de direção, parem nos sinais. O papel do Jornal do Povo, aos 75 anos, eu celebro com muita alegria a vida do Jornal do Povo e com muita satisfação a equipe que nós conseguimos formar. Legenda Adriana Zanotto